Oi gente, começa agora o Boletim Corona. Vamos ao giro de notícias. A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, constituía uma emergência de saúde pública. Esse é o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. No mundo, nos últimos seis meses, foram confirmados mais de 9 milhões e 200 mil casos, chegando a um número de quase 480 mil mortes neste primeiro semestre. Cientistas defendem que o distanciamento social adotado pela população é uma medida bastante efetiva, especialmente quando combinada ao isolamento de casos e à quarentena. Da mesma forma, é crucial a adoção de políticas de proteção social como o acesso a uma renda mínima. A medida visa garantir a sustentabilidade das medidas preventivas pelas populações mais vulneráveis. O monitoramento diário da evolução da pandemia é uma ferramenta importante para controlar a evolução da doença, assim como a capacidade de testagem e a divulgação ampla e transparente das notificações. Aqui no país, apesar do avanço rápido da pandemia, ainda enfrentamos dificuldades na contenção da doença. Limitações do sistema de saúde, desigualdades regionais, dificuldades de praticar o isolamento social, além da escassez de testes e falta de dados consolidados e padronizados são alguns dos problemas que o combate à pandemia do novo coronavírus encontra por aqui. Desenvolver uma vacina eficaz seria uma das saídas para mudar este quadro. A imunização pode garantir proteção da população de infecções futuras pelo novo coronavírus. Nesse contexto, as aglomerações, enfim, ficariam liberadas novamente. Mas desenvolver uma vacina eficaz não é nada simples. Por mais que cientistas pareçam estar demorando para encontrar a imunização contra o novo coronavírus, o que está sendo feito até agora segue numa velocidade nunca antes vista na história. Mais de 120 vacinas estão sendo desenvolvidas mundo afora. E pelo menos oito grupos já iniciaram testes em animais ou humanos. Depois dos testes e da aprovação de uma vacina, ainda há o problema da distribuição. Como disponibilizar imunização a mais de 7 bilhões de pessoas no planeta? Em busca desta resposta, que o mundo todo está voltado neste momento. E até lá, a observação rigorosa das medidas preventivas de isolamento social e higienização constante são as ferramentas mais importantes que temos em nossas mãos. No Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde, vem garantindo atendimento amplo à população em todas as regiões do país. E cada vez mais vem sendo percebido como uma política pública essencial na área de saúde. Sobre isso, conversamos hoje com o médico sanitarista e professor de saúde coletiva da Unicamp, doutor Gastão Wagner. Olá, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Agradecer o convite de vocês do Canal Saúde. Então, vamos começar. O que significa ter um sistema único de saúde, um sistema público de saúde no enfrentamento da pandemia? Eu considero que o SUS é a principal ferramenta, o principal instrumento para o enfrentamento da pandemia. Há países, como Estados Unidos da América, que não têm um sistema nacional público e o controle da epidemia é bem mais difícil. O SUS tem um papel tanto no atendimento aos casos graves como toda a parte de prevenção, de vigilância epidemiológica. A gente sabe, né, que o SUS tem as suas fragilidades, mas sem ele, como nós estaríamos? Nós estaríamos com a quantidade de mortes 10 vezes maiores, 15 vezes maiores e uma epidemia ainda mais descontrolada do que nós já temos no Brasil, que não estamos tão bem assim. Mas, relativamente ao que era esperado, o SUS está garantindo um certo controle sobre o número de casos novos e a diminuição dos óbitos. E aí, nesse caso de salvar as vidas, quais são os pontos relevantes do SUS nessa condição? O SUS tem um papel importante que a gente chama de vigilância epidemiológica, que é diagnosticar os casos, identificar os casos, separar os casos graves e encaminhar rapidamente para o atendimento hospitalar, orientar os casos sintomáticos a ficarem isolados em casa, se não puder ficar em casa, conseguir um hospital de campanha, um isolamento e orientar as pessoas que podem ficar em casa para ficar. Além disso, o SUS deveria fazer o rastreamento, através das equipes de saúde da família, dos enfermeiros, dos agentes de saúde e comunidade, ir à casa das pessoas, ao trabalho, se estiver trabalhando, e fazer o diagnóstico, ou seja, tentar interromper essa cadeia de casos. Óbvio que a quarentena, que o isolamento social horizontal é muito efetivo. E essa atividade do SUS é da vigilância epidemiológica. A quarentena transcende o SUS, depende do governo federal, depende da sociedade, do consenso que se cria, dos laços sociais. E o SUS é importante também, porque o SUS está atendendo a 100% dos casos graves, quase que 100%. E dentro dessa questão da vigilância epidemiológica, há também estudos em relação à subnotificação? Sim, o Brasil fez muito pouco teste de diagnóstico. O teste de diagnóstico é o chamado molecular, que é esse que devia ter em cada unidade básica de saúde, em cada pronto-socorro, e qualquer sintoma de gripe a gente deveria estar testando. E o Brasil fez muito pouco teste, fez muito pouco teste, desvalorizou. Como a gente não tem uma coordenação nacional, o Ministério da Saúde foi anulado, está praticamente anulado, os municípios e estados estão atuando de forma autônoma, nós fizemos muito pouco teste. Além disso, há o teste imunológico que a gente usa para saber como é que está o espalhamento da epidemia. A subnotificação é imensa. A gente calcula as pesquisas que a Universidade Federal de Pelotas fez, que a gente pode multiplicar por seis ou sete o número de casos notificados, o número total de casos. Isso agrava a situação e a gente sabe também que a doença caminha para o interior. Como é a situação do SUS no interior? O SUS está preparado para esse atendimento? É heterogêneo no Brasil. Eu acho que no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, as regiões de saúde tem sempre um hospital de referência que pode socorrer os casos mais graves rapidamente. Não é o caso da Amazonas, não é o caso de vários estados do Nordeste, inclusive algumas regiões aqui do próprio estado de São Paulo, o sul do estado de São Paulo. Então, o SUS tem essa questão de chegar em todos os locais, em todos os territórios do país. Como é que ele chega nas cidades do interior, lá do recanto, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas, indígenas? O SUS não chega em todos esses lugares, infelizmente. O que deveria chegar em todos esses lugares é através da atenção básica, da atenção primária, das equipes de saúde da família. E a cobertura das equipes de saúde da família é de 60%. A gente tem 40% sem essas equipes. Essas equipes, como eu já disse, têm o papel de avaliar o risco e encaminhar para um hospital, através do SAMU, transporte aéreo, aí o que for necessário, e ir cuidando, ir avaliando a evolução dos casos que não apresentaram tão graves. Tem que ser avaliado, porque pode ser que no décimo dia, no décimo primeiro dia de contaminação, é que o caso se torne grave. E, ao mesmo tempo, isolar os comunicantes, para que a epidemia não continue a se propagar no interior. E dentro desse SUS, do SUS que temos hoje, do SUS que queremos, o que falta? Falta orçamento. O SUS é subfinanciado, não é só do governo da agora, é um subfinanciamento crônico. Nenhum dos nossos governos federais enfrentaram o problema do subfinanciamento do SUS, que a gente está sob uma política de ajuste fiscal mais intensa ou menos intensa, conforme o governo, desde que o SUS existe há 30 anos. Então, isso deixou sequelas. Nossa política de pessoal do SUS é inadequada. Cada município tem uma política de pessoal diferente. Quando a epidemia chegou, nós não tínhamos equipamento de proteção individual, exceto na terapia intensiva, mas não tinha nas unidades básicas, no pronto-socorro, nas enfermarias, que é o fim da picada. Isso teve que ser... Nós estamos repondo isso, correndo e trazendo uma série de coisas. Agora, o maior problema do SUS... O maior não, todos esses são muito grandes. Mas outro grande problema do SUS é a digestão. Apesar de chamar único, o grau de integração é muito pequeno. Então, o SUS tem um problema de integração, de articulação, de heterogeneidade bastante grande, que não foi resolvido. O SUS também tem dois princípios fundamentais, que é a universalidade e a integralidade. Como é que esses princípios ajudam no enfrentamento à Covid-19? Esses princípios, essas diretrizes ético-políticas, elas mudam totalmente a visão. Ou seja, a vida vem em primeiro lugar, a universalidade. E a integralidade, a cada um conforme os seus problemas. Então, quem precisa de terapia intensiva tem que ter acesso ao respirador, à oxigênio-terapia, à medicação. Quem precisa de apoio social, econômico, salário-desemprego, auxílio emergencial, ao empréstimo, à pequena empresa, aos autônomos, etc. Então, esses dois princípios deveriam orientar, apesar de ser lei, só que a gente tem um conflito em relação a eles. A visão conservadora, neoliberal, na verdade, não concorda com essas diretrizes. O direito à vida não é um direito inerente à pessoa. Os negócios vêm em primeiro lugar. E a gente sabe que tem alguns outros lugares no país, no mundo, que também tem um sistema público de saúde, por exemplo, a Inglaterra. Como é que essa experiência da Inglaterra, de enfrentamento da Covid-19, pode contribuir para o enfrentamento da Covid-19 aqui no país? Olha, os melhores exemplos de onde há sistema semelhante ao SUS, sistema público nacional de saúde, é da Nova Zelândia, que tem 5 milhões de pessoas, e de Portugal, que tem 8 milhões de pessoas. Os sistemas nacionais trabalharam de forma integrada ao governo federal, às políticas sociais, ou seja, e conseguiram fazer a quarentena, além de garantir a assistência. No combate ao Covid-19, à epidemia, a quarentena é muito importante, e o SUS sozinho não consegue fazer com a quarentena. Se não houver uma liderança, se não houver confiança social, se não criar um clima, a gente não, e se não houver apoio social, a quarentena não sai. Mas esses dois países atuaram melhor do que a Inglaterra. O NHS atuou muito bem, mas o Reino Unido demorou a entrar em quarentena, por vacilação do governo federal lá, do primeiro-ministro. Então, logo no início da nossa conversa, o senhor frisou bastante a relevância do SUS para a preservação de vida, mas muita gente, muito cidadão, usuários do SUS, não conhecem exatamente a potência e a importância do SUS. Rapidamente, o que o SUS representa e no que ele é relevante para a sociedade? O SUS representa a possibilidade de evitar mortes das pessoas, tanto pela ação preventiva, de vacinas, de orientação, de educação, quanto pelo sistema, por essa rede que criou, desde o transplante, a terapia intensiva, o atendimento aos diabéticos. 80% dos diabéticos brasileiros usam o SUS. E, ao contrário do que acontece nos convênios, não é só consulta médica que o SUS oferece. Oferece insulina, medicação, equipe multiprofissional, orientação nutricional. Não tem nenhum convênio privado, nenhum. Os mais caros, que garante insulina, medicação, exames de laboratório para todas as pessoas que precisam de uma assistência como os diabéticos. E aí, como é que a gente sai dessa pandemia? Como é que o SUS sai disso tudo mais fortalecido? As crises, a saída da crise, depende do que a gente faz durante a crise. O SUS está fortalecido porque nunca se reconheceu tanto a necessidade do SUS, nunca se falou tanto sobre o SUS. Nós conseguimos equipamento de proteção individual para grande parte dos trabalhadores. Não tinha há três meses atrás, não tinha. Então, o SUS tem um potencial, uma possibilidade de ser querido, de ser apoiado pela maior parte da sociedade brasileira, que é o fundamental. Se o SUS for querido, como o NHS é na Inglaterra querido, como o Sistema Nacional Português é querido lá em Portugal, nós vamos pressionar os governantes para garantir orçamento, para garantir políticas de pessoal, para garantir medicamentos, para garantir o funcionamento do SUS. Então, isso é que está em jogo, isso é que está em disputa. Apesar do grande número de óbitos, apesar da falta de leitos de UTI em várias cidades do Brasil, com o crescimento rápido da pandemia, o SUS tem atendido bem a maior parte da população brasileira. Então, eu tenho a grande esperança que a população reconheça que o SUS é vital. O SUS é vital para a defesa da vida de todo mundo. E qual é a principal porta de entrada para quem tem os sintomas da Covid-19 no SUS? Tem que ser a atenção primária, a atenção básica, as unidades básicas de saúde e os serviços de urgência e emergência, UPA, etc., etc. Essa orientação pode ser feita por telefone. Grande parte das unidades básicas, com a sua clientela que está inscrita, a descrita, faz avaliação de risco por telefone. Ou se não, se dirigir ao atendimento, tem sido imediato, na maior parte das unidades básicas, tomando uma daquelas direções. Se houver um caso grave, hospital direto, orienta para ficar em casa, acompanhando por telefone ou por visitas domiciliares, e para manter o isolamento domiciliar dos comunicantes também. Agora é o seguinte, o SUS está aí, ele é forte e tem uma questão constitucional. O SUS é direito de todos e dever do Estado. Quando que efetivamente isso vai acontecer? Eu espero que em breve, mas... É um suspiro, né? Eu seria profeta se eu te dissesse que daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos, porque o SUS está sob ameaça. Nós estamos sobrevivendo pela força, pela força crítica, pela importância, principalmente dos profissionais trabalhadores de saúde, mas também de gestores municipais e estaduais, que se rebelaram. É como se a gente tivesse dois, três governos no país. Nós estamos funcionando contrário à ideia de enfraquecer o SUS, de debilitar o SUS, de diminuir o orçamento, de fazer restrições, o teto de gastos, etc., etc. Então, nós estamos sobrevivendo a uma situação muito difícil, graças ao esforço de usuários da sociedade. A imprensa, uma mudança. A maior parte da imprensa, da opinião pública, da mídia, passou a apoiar o SUS. Isso não acontecia. Só saía o SUS na televisão, nos jornais, quando havia alguma falha, algum problema. E há problema e há falhas. Agora está aparecendo a grandiosidade, a importância, a relevância do SUS para defender a vida das pessoas. Então, isso aumenta a esperança. Nós vamos ser atacados. Em defesa da vida, qual é a mensagem que o senhor deixa para os profissionais de saúde, que estão na linha de frente do enfrentamento, e no SUS, e para toda a população brasileira? Vamos valorizar a vida das pessoas. A vida das pessoas vem antes de tudo. Antes de tudo, acima de tudo, acima de todos. Acima dos negócios, acima do mercado, acima das carreiras, acima de tudo o nosso. Vamos reconhecer e lutar pelo aperfeiçoamento do SUS, apontar os problemas, apontar as dificuldades. Eu acho que os trabalhadores de saúde, além de estar na frente atendendo, tiveram ao longo desses 30 anos e terão no futuro um papel muito importante político na defesa e na construção de um SUS humano e capaz de defender a vida das pessoas. Maravilha. Que a gente tenha esse SUS que contemple todas as nossas diferenças e igualdades. Obrigada. Até a próxima. A gente agradece imensamente compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento. Obrigado a você, Neide, a todo o pessoal do Canal Saúde. Obrigado. Até logo. E você, fique com a gente. Acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado ouvindo o nosso podcast, Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra às três da tarde no Canal Saúde Oficial do YouTube e às sete e meia da noite na TV. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri